Hey! Sejam bem-vindos ao episódio onde batalharemos a Elite Four! Nós chegamos até aqui e estamos com a nossa equipe mais pronta do que nunca pra enfrentarmos os maiores treinadores pokémons da liga e... Ok! Temos já uma Katsini? O nome disso é Katsini? Eu acho que... Eu não sei se posso chamar isso de uma Katsini Cara... Olha só pra isso Você olha para Liga Pokémon com Pikachu Cara, isso é tão épico Vamos lá, parceiro Vamos dar o nosso melhor Pikachu Ok! Isso foi super legal e fofo ao mesmo tempo mas parece que não tem mais volta É hora de enfrentarmos a Liga Pokémon Depois de fazermos algumas compras É! Tem uma lojinha aqui antes Você não entra literalmente na Liga Pokémon logo de cara Bom! Eu vou comprar algumas Improportions porque eu não sei se tem alguma melhor do que essa, eu realmente não quero perder meu tempo descobrindo isso, elas já estão mais do que o necessário Tem Max Potion e Full Restore Hum! Eu acho que eu não preciso disso Eu vou me garantir com elas Eu vou comprar uns Revives só por garantir 3 Revives, deve ser mais do que o suficiente O meu maior medo aqui É o Pikachu Porque o Pikachu, ele é o nosso mais roubado É o que eu usaria contra toda Elite Four Mas O Pikachu em si, eu usaria apenas para o Zip Zap E eu não tenho tanto Zip Zap assim Não tenho tantos PP assim E como não tem como voltar Eu tenho que enfrentar todos os treinadores e tudo mais Só com uma volta Uma remessa de Zip Zap De 24 PPs Então... Eu não vou poder ficar usando o Pikachu aqui O plano era esse Eu... Eu não queria falar Mas o plano era esse Era eu usar o Pikachu Para derrotar toda a Elite Four Mas... Não vai rolar Porque... Eu sei que dá Eu sei que é possível Mas ao mesmo tempo Isso seria um vídeo muito chato Então... Me respeito a vocês E para tornar esse vídeo um pouco mais divertido É... Apenas entendo que... É... O que que eu tô... O que que eu tô falando? Vamos entrar logo Uh... Ok, é a Lorelai Já de cara assim Ela tá tão sinistra ainda em cima desse lápis Bem-vindo Bem-vindo A Liga Pokémon Oh... Parece que você chegou até aqui Tem certeza que foi uma longa jornada Muito bem... Deixe-me me apresentar de novo Eu sou Lorelai Da Elite dos Quatro Ninguém consegue superar os meus Pokémons de gelo Golpes de gelo são muito poderosos Seus Pokémons ficarão na palma de minhas mãos quando forem congelados Isso porque... Seus Pokémons não poderão fazer nada em batalha Hahaha Está pronto Então vamos lá É claro que eu estou pronto Lorelai Aqui vai ser provavelmente a mais fácil Porque eu tenho um Pikachu com um Zip Zap Então... É... Não vai ser um grande desafio Mas ao mesmo tempo Vamos lá amiguão, mostra pra ela do que que você é feito Esse... Eu não sei pronunciar o nome desse Pokémon Mas esse carinha aí vai sumir em um piscar de olhos com um Zip Zap apenas Certo? Exatamente O Pikachu já estando completamente na vantagem de nível E com o Zip Zap dando crítico É... É impossível Ainda mais contra um Pokémon que toma super efetivo nisso Então... Eu não tenho porque perder meu tempo Eu vou trocar de Pokémon Pra tornar a batalha mais interessante Eu sei todas as fraquezas De todos os Pokémons da Elite Four Eu sei exatamente como jogar contra eles Então... Não se preocupem Isso daqui não vai ser o menor desafio Assim eu espero Talvez... Eu faça alguma besteira mais Flamethrower agora nessa Jinx Deve ser mais do que o suficiente pra acabar com ela Perfeito Bom trabalho Charizard E eu nem precisei usar a minha evolução ainda Nós vamos segurar ela até o momento necessário Por enquanto tá bem fácil Cloyster agora Tudo bem Eu vou trocar Eu posso colocar Com certeza o Machoke Pra dar um... Um hit apenas Isso deve ser mais do que o suficiente Eu espero Vamos lá cara Isso vai ser muito legal Cara Toda essa Elite Four Sem poder voltar pra se curar e nem nada Isso vai ser muito legal Ok Cloyster É hora Do... Brick Breaker Eu espero que isso dê um bom dano Oh shit Ele tem mais agilidade É... Calma lá Machoke ok Use o Brick Breaker Nada mal Foi super efetivo Foi um critico Mas eu tenho que usar mais uma vez E é capaz de eu... Droga ela trocou O que? Eu achei que ela ia ter mais agilidade pra poder atacar de novo Mas não Ah droga É claro que o Slowbro não vai ter resistência Ah não vai ter fraqueza quer dizer Tudo bem Você não me deixa outra escolha Eu vou ter que trocar de novo Para o Pikachu Se eu quiser dar um jeito em você Eu não quero economizar nem um pouco das minhas habilidades aqui Embora eu queira economizar o Zip Zap Ele é bem importante Se economizar mais Ao mesmo tempo Eu não quero já Ter que gastar potes nem nada aqui no primeiro turno Contra a primeira treinadora Uma das mais fáceis na minha opinião Contra que eu tenho um Pikachu comigo Então... É... Slowbro Você não vai sobrar mais por muito tempo Só precisa de mais um turno Ele vai usar o Surf Droga Talvez isso dê bastante dano no Pikachu Ahn... Não, ok Estamos bem ainda Eu só tenho que tomar cuidado Com o ataque super efetivo De qualquer outro treinador Eu não acho que ela Tenha algum ataque super efetivo Contra uma Pikachu Com qualquer Pokémon do set dela Então... Com um a menos De novo Ela só tem mais dois Pokémons O que é ótimo para nós Porque... Não gastamos muito do Zip Zap Para o Pikachu Nem dos outros Pokémons Está tudo sob controle Por enquanto Quem ela vai trazer agora? Cloyster de novo É hora De trazer Quem era Para estar batalhando Contra ele Machoke É a sua vez de brilhar Mais uma vez, meu amigo Dessa vez Eu quero ver ela fugir Talvez ela tenha mais agilidade de novo Mas eu tenho certeza Que ela não vai conseguir Aguentar outro Brick Breaker Então... Talvez até o Super Power Seria interessante É... Não... Karate Chop Isso dá muito pouco dano Vamos usar... Ahn... Não, isso não dá dano Super Power Uh, o Super Power dá muito dano Vamos usar o Super Power Por que não? Ela usou o Super Power Não... Hydro Pump? Eu li errado Ok, tudo bem Não tem problema Ok, talvez tenha problema Machoke Mas tudo bem Eu consegui usar o Super Power Foi mais do que o necessário Para derrotar ele Embora minha defesa tenha caído Eu não vou precisar muito dela Por enquanto Então... Eu já já vou trocar Para outro Pokémon Assim que ela trouxer esse Lapras É hora de trazer mais uma vez Para falar a verdade Eu não sei... Ahn... Ai, droga Eu deveria ter trocado, né? É... Ok, Tails Você já começou fazendo o maior erro de todos Foi o que você disse no início Que você não iria cometer erros Ok, você cometeu o seu primeiro Na primeira treinadora Bom trabalho, cara Ha! Pelo menos eu mantei o macho aqui vivo Vamos trazer o Pikachu aqui Talvez ele tome um dano significativo Aaaaaah Aguenta firme, amigão Ahn... Ok, ok, estamos bem Eu devo aguentar mais dois Então... Eu to numa boa situação aqui Eu duvido que ele aguente mais de dois Zipzaps Então... Considerando que eu tenho um crítico Exatamente Isso vai ser muito fácil Se ela não usar uma hiperposta Nem nada do tipo Hydro Pump Mais uma vez Eu aguento Manda ver lá Próximo Ahn... Calculado Eu sabia que ia dar tudo isso de dano Eu estava calculando Que eu ia ficar com três de HP E agora o Zipzap Deve ser mais do que o suficiente Para acabar com ela E assim então Conseguimos o nosso ticket Direto para o próximo treinador Muito obrigado Lorelai Foi uma ótima batalha Cachupo E ao mesmo tempo Eu pude lutar contra Uma das treinadoras mais Fofas de todas Ah... Eu não acredito Que aconteceu isso Ah... Eu nem sequer estou lendo a legenda Tch... Estou inventando falas Parece que você ficou mais forte Desde a última vez que nos encontramos Siga em frente Você apenas sentiu um gostinho Da Liga Pokémon Eu queria ter sentido mais Desse gostinho Digo... Ahn... Bom... Vencemos a primeira treinadora Ahn... Não nas melhores condições possíveis Acho que eu estava com 5 de HP Mas... Pelo menos vencemos É isso que importa Então agora eu vou curar ele Eu tenho 16 Hyper Portions Eu acho que é o suficiente Para manter esse ritmo Em toda Liga Pokémon Eu espero que sim Bom... Com os Pokémons Praticamente todos curados Só falta um pouquinho do Machoke Vamos para o próximo treinador Que é... Ahn... O que que parece que Meu monitor Vai explodir a qualquer momento? E aí cara? Eu sou o Bruno Da Elite dos 4 Definitivamente Não sou brasileiro Embora eu tenha um treinamento rigoroso As pessoas Se tornam mais fortes Com esses Pokémons É... Não tem limite Eu vivo aqui como treinador Com os meus Pokémons Tipo lutador E isso nunca irá mudar Tens, não é? Ahn... Eu irei te dar uma lição Do meu poder superior Ahn... What the fuck? Por que que você tinha que se sentar Se você... Ah, você vai batalhar... Sentado? É sério? Ahn... Não... Ok, você levantou Beleza cara É... Como quiser Ok, ele tem um Onix Logo de cara Não é uma boa ideia Usar o Pikachu aqui Aliás... Não... É claro que é uma boa ideia Eu tenho Splish Splash Mas... Para economizar as habilidades E poder usar um pouco Dos meus outros Pokémons Eu disse que eu iria ficar trocando Eu preparei minha equipe Para ir contra esse... Então... Vamos usar eles com sabedoria Ahn... Eu só tenho que aguentar isso Ah pera... Isso daí não dá dano... Tudo bem... O que que isso faz? Eu não faço ideia Enfim... Eu posso fazer a Mega Evolução Mas... É... Por que não? Dano... Eu não acho que é muito importante assim Eu manter em segredo A Mega Evolução do Blastoise Eu... Eu amo de paixão A Mega Evolução do Charizard A Evolução X principalmente Então... Eu vou deixar ela Para algo super... Super... Nossa cara... Isso foi muito sinistro Eu adorei essa animação Enfim... Vamos usar a habilidade mais forte Com... A versão mais forte do Blastoise E... É um abraço para o Onix Isso foi mais rápido do que eu pensava E esse cara... Ele tem Pokémons tipo lutador Agora que eu percebi Eu podia jurar que ele seria tipo... Fogo Por causa de todo o cenário Na verdade eu não podia jurar Porque eu já sei qual é a combinação De Pokémons dele Mas... Faria muito mais sentido Se... A... A sala dele fosse... De terra ao invés de fogo Porque parecia muito... Uma sauna quente Com todo o efeito Enfim... Uma Hitmonchan agora Não vai ser o menor problema Para o Charizard Assim eu espero Com... Um Fly... Que é uma das habilidades mais fortes desse carinha Deve ser o suficiente para desviar do Thunder Punch E agora... Charizard... Quando quiser... Mostra para ela O poder do seu Fly Foi Hit Kill mais uma vez Ok... Estamos em um bom ritmo aqui Eu não estou gastando muitos PP's para todos os Pokémons Estou... Jogando moderadamente Então... Por enquanto... Ele agora vai trazer um Hitmonlee É... Eu acho que eu posso manter o Charizard Não tem porque eu trocar ele agora Ele tem a mesma fraqueza Se eu não me engano Então... É... Você acabou de assinar a sua sentença de morte Trazendo... O mesmo Pokémon Contra o Pokémon Que tem... A mesma habilidade Então... Vamos mais uma vez Em vez do Rock Slide Que eu odeio essa habilidade Dá muito dano E agora o Charizard Mais uma vez Ensine uma lição para esse Hitmonlee Bom trabalho amigão Só mais dois E a gente vai ter vencido ele Será que eu consigo vencer ele? Com... De Perfect Tipo... Sem ele dar... Qualquer dano nos meus Pokémons Seria interessante Eu diria Mas... Tudo bem Vamos manter o Charizard Porque agora ele vai trazer o Machamp Oh shit Talvez eu não consiga derrotar o Machamp O Machamp tem bastante defesa Com um Fly Eu não sei se eu consigo dar Hit Kill nele Seria muito interessante Mas... Por favor Charizard Desça com tudo nesse Machamp Ah, nossa eu consegui Ok Ok Ah... Tá tudo bem Eu tô um pouco nervoso Eu realmente quero vencer ele de Perfect Caraca 1200 experiências Nada mal Eu realmente quero muito vencer o Bruno de Perfect Isso seria incrível Então... Tudo vai depender do próximo Pokémon que ele trouxer E do dano que o meu próximo Pokémon vai dar Se é que eu vou manter o Charizard ou não Lassois também evoluiu Nada mal Quem é que ele vai trazer? PoliRef Ok Eu acho que eu consegui vencer ele de Perfect Porque eu vou trazer o Pikachu agora com o Zip Zap e um PoliRef Deve ser mais do que o suficiente pra dar Hit Kill nele Porque eu vou ter o Crítico Eu vou ter a primeira habilidade nesse turno E ele é tipo água Vai ser super efetivo Assim eu espero Por favor Que seja Oh... Oi... Eu perdi vida? O que que aconteceu? Por que que eu perdi vida? Ok... Tudo bem, não tem problema Tô com 19 Zip Zap de 24 Ok... 18 agora Eu sei que tô gastando um pouco, mas... É por uma causa... Eu não acredito que eu não dei Hit Kill nesse PoliRef Aquilo não foi super efetivo? Oh shit! Não! Ah cara, lá se vai o meu round perfeito Tudo bem, tudo bem Vamos usar mais uma vez Agora eu tô com 17 Zip Zap É hora de maneirar nisso, cara Eu não quero ficar sem Zip Zap até o fim da batalha Até o fim dos 4 treinadores Por um motivo que eu sei porquê, mas enfim Acho que vocês também já sabem Bom... Derrotamos o PoliRef E agora, ao mesmo tempo, nós derrotamos o Bruno O segundo membro dele, os 4 Ah, o que? Ou como eu pude perder? Eu não acredito Eu tenho que reportar isso para o meu país Olha só cara, esse cenário parece muito de fogo Enfim... Tem-te-te-te Faísca Tem Faísca Hã... Eu não posso ter gostado disso, mas... Vai em frente �Iho Siga o seu próximo desafio Ok, vencemos mais um competidor Dessa vez foi... Quase tão fácil quanto da outra, mas... Eu perdi um pouco de vida no Pikachu que não foi nada legal E eu acho que eu posso curar também um pouco no Shirzard Eu perdi vida com o Shirzard Eu não me lembrava disso Foi na outra, eu não lembro Enfim, para o próximo treinador nós vamos E essa vai ser uma das boas Porque eu tenho uma coisa preparadíssima Para você, senhora Ah, eu sou Agatha da Elite dos Quatro Oh, pera Eu acho que eu não... Ai, não Eu soube que o professor Oak tem interesse em você Aquele velhote Não é mais tão bonito Como era antes Ele agora é só uma sombra De como ele era Agora ele apenas tem o sonho De encher a sua Pokédex Mas que tolo Você é namorado do professor Carvalho Eu tenho quase certeza que é Os Pokémons são para a batalha Tails, eu irei te mostrar a verdadeira Batalha de treinador Ok Eu tô um pouco Preocupado, agora Porque era pra eu ter preparado uma coisa Aqui e eu não sei se eu preparei Pra essa batalha Ela tem Pokémon tipo veneno O que eu já odeio demais E o único Pokémon aqui Capaz de derrotar Seria o Snorx Se eu tiver com o Earthquake equipado Eu não tô com o Earthquake Ai, meu Deus Eu não acredito Eu não equipei o Earthquake nele Ai, não Já era Já era Isso vai... Eu vou apanhar demais aqui Minha nossa Isso vai ser um massacre Eu vou ter que usar o Psych Ai, não Eu vou tomar uma surra pra ela Isso vai ser muito feio Eu realmente não tenho nenhuma habilidade De terra Pra poder ganhar Desses Pokémons dela Isso é muito mal, cara Eu vou ter que trocar Se bem que... Ah, não, não Não, calma, não Eu não vou Não adianta Eu não tenho Earthquake, cara Por que que eu... Ai, meu Deus Era só eu ter que equipar do TM Isso seria tão fácil Daria provavelmente hitkill Com as habilidades Agora eu vou ter que improvisar Ninguém aqui tem skill de terra Ninguém Ai, isso é muito mal Tudo bem Ah, Pikachu Eu escolho você Embora... Ai, droga, cara Eu disse que eu não queria Gastar muito PP com isso Mas... Por causa da minha burrice De ter esquecido De colocar o Earthquake No Snorlax Eu vou ter que apanhar bastante E... Gastar muito PP no Zip Zap Porque a minha habilidade é mais forte Então... Já que eu não tenho habilidade Que dá super efetivo Que eu pelo menos dê A habilidade que dá mais dano Ai, não foi hitkill ainda Tudo bem Eu consegui me proteger do veneno Eu não acho Enfim Zip Zap mais uma vez Pikachu Eu não quero correr riscos aqui Vamos apenas Spamar essa habilidade E torcer Para que eu não perca ela Os PP's todos Vai ser uma droga Porque ela ainda tem mais 4 pokémons Eu não tenho... Eu literalmente não tenho Eu acho Pokémons que sirvam de fraqueza Pra nada Pra nada além de terra Ou... Steal eu acho Eu não sei qual é a outra fraqueza Fraqueza de Toxic Mas... Eu vou ter que trazer o Charizard aqui agora Talvez... Pera, o Charizard tem... Ele consegue vencer o Gengar Eu acho que não Eu realmente acho que não Mas... Quem arrisca não petisca, né? Eu vou usar o Fly Que é a minha habilidade mais garantida Que dá dano E também eu... Conservo um pouco do PP do Pikachu Com certeza o Fly não vai dar muito dano assim No Gengar Porque não é super efetivo Mas ao mesmo tempo Vamos lá, Charizard Mostra o que você é capaz mesmo Ser um super... Holy shit Ok Isso foi muito bom, Charizard Eu tenho que admitir Ah, não Ele foi envenenado Era só o que faltava Eu odeio veneno Droga Ok, isso não é nada bom É... Eu vou usar A Mega Evolução Y E esperar que dê tudo certo Flamethrower agora Deve ser mais do que o suficiente Pra acabar com esse Gengar Olha só pra isso, pessoal Charizard Mega Evolução E para a versão Y Isso... Y... 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 Isso é tão legal, cara Sério Se você não acha isso legal Você tem algum problema Muito sério Bom Derrotamos o Gengar Faltam mais... Dois? Ah, shit Não, ele tá envenenado Aguenta firme, amigão Ah, ela tem mais três pokémons ainda Eu vou manter o Charizard Eu acho que ele ainda consegue Dar mais um pouquinho No seu esforço Um Koffing agora Definitivamente eu não quero Enfrentar um Koffing Com o Pikachu Porque é super frustrante Então eu vou curar o Charizard Com o Full Heel Espera, não É... Eu tenho problemas mentais Ai, meu Deus Eu tenho quase certeza Que eu tenho problemas mentais O Full Heel não é pra curar Calma Por que que não funcionou? Será que eu... Eu acho que o Full Heel É pra aumentar os status Eu não tenho certeza agora Eu não vi a mensagem que apareceu Pra curar qualquer tipo de status De Poison Static Não é? Paralyser, quer dizer Se não for Alguma coisa tá muito errada Nesse Full Heel Enfim Eu não tenho como fugir desse cara Eu agora também Paralyzed Eu tenho que... Ai, eu tenho que usar o máximo de mim aqui Eu vou usar Mais um Reproportion Esperar que ele não dê outro ataque Agora no próximo turno Então eu consigo ter dois turnos de vantagem Porque se não Se eu der dois ataques iguais a ele Igual a esse que ele usou agora É o meu fim Ah... Ok, 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 ok Eu tenho bastante vida Nada mal Eu vou conseguir usar uma habilidade forte Talvez Fly Diz que eu consegui voar Beleza, eu consegui voar Por favor, Charizard Você consegue atacar esse Coff Não consegue? Beleza Me diz que isso vai dar Red Kill Eu não quero mais atacar esse... Ai, meu Deus Ele tem muita resistência Isso é mal Isso é muito mal Mas eu também tenho Eu também tenho Eu ainda consigo aguentar mais um pouco Vou usar o Flamethrower agora E esperar que isso seja o suficiente Para derrotar ele Vamos lá, Charizard Ah... Ok, eu consegui Nada mal E não foi super efetivo Boa, Charizard Só falta mais um Pokémon Certo ou dois? Faltam dois Pokémons ainda Eu vou continuar batalhando Ela vai trazer um Gengar? Wait Eu não tinha derrotado o Gengar O que aconteceu? Ela tem dois Gengars Ou ela trocou de Pokémon E eu não percebi What the fuck? Ela tinha um Gengar Ela tinha um Gengar Eu posso ter certeza disso Tudo bem Charizard não está nas melhores As situações possíveis Talvez eu Tenha que trocar de Pokémon agora Ah... Vamos lá, Machok Mostra para ela O que é que você é feito Cara Eu sei que você não tem Nenhuma Vantagem contra um Gengar Na verdade você tem desvantagem Porque ele tem Poison e tudo mais Então Eu sinto muito, cara Mas o seu Super Power Cara Aquilo foi muito sinistro Eu não sabia que sua habilidade fazia isso E... Wow What the hell? O que que aconteceu? Wait Eu pisquei por um segundo E o Gengar usou alguma habilidade What the fuck? Eu... Eu posso jurar que eu só vi o... Machok Levantouro de braço Foi isso? Foi isso? Essa foi a habilidade que ele usou E eu não consegui usar o Super Power Ok Foi isso que bugou minha mente Tudo bem Vamos lá, Blastoise Alguém está firme, cara Com o Hydro Pump agora Talvez... Nada Nada de dano É sério Tudo bem Não tem problema Vou usar mais uma vez o Bubble Bean Eu falei errado no papo da última vez Foi errado Muito mais Ai, droga Eu tenho que aguentar Eu tenho que aguentar mais um pouco Pelo menos Bubble Bean Vamos lá Ahn Não Eu preciso de mais um turno Mas o Blastoise não vai ter turno suficiente Esse é o fim dele Droga Droga Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ahn Eu posso trazer o Moltres Digo Ele não está na nossa equipe Porque eu quero É só porque Eu sei lá Eu acabei de pegar ele E eu não tenho o que fazer com ele Eu também não tenho um Pokémon mais forte do que ele Eu acho, então Pelo menos não no mesmo nível, então Eu posso fingir que eu estou fazendo alguma coisa útil Talvez Usar ele para derrotar algum Pokémon Ahn Aí está Não foi nada mal Bom trabalho, Moltres Você foi útil até Quem diria Machoke nível 59 Nada mal Beleza Ela vai agora trazer um Golbat Ah, não Ok Você pediu por isso, cara Por que você vai trazer um Golbat contra mim? O treinador de Pokémons com Zap Zap Isso vai ser muito fácil Vamos lá, Pikachu Mostra para ela Aliás, mostra para esse Golbat Do que ele é feito Eu estava esperando esse momento Por tanto, tanto tempo Para usar um Zip Zap Bem dado em uma ave Vocês não fazem ideia Olha só Para esse som, cara Que satisfatório Bom trabalho, Pikachu Foi um crítico Foi um shot E foi na Agatha E assim nós derrotamos Com muito esforço A treinadora de Veneno Cara, mas que saco, viu? Você venceu Eu já vi Por que aquele velhote gosta um pouco de você É, não tenho mais nada a dizer Apenas Sai daqui, criança Tudo bem Valeu Você... Eu tenho... Qual a certeza? Você é namorado Para o Scarvalho, não é? Vocês tem muita cara de... Enfim Ok Olha só para isso, gente Eu tinha... Literalmente aqui Earthquake Era só eu colocar Nos Doronoks Era só fazer isso Só ter feito isso Acabou Não, não ia dar problema Eu ia trocar por qualquer um Rest Dona esse Rest Coloca aqui o Earthquake E já era Era só Fazer isso Mas já passou Tá tudo bem Que vídeo de passado É museu Enfim Vamos curar os nossos pokémons aqui Charizard Você merece um pouquinho Mais um pouquinho Eu preciso de você Com um HP máximo Para essa próxima batalha Contra o último treinador Da Elisa dos Quatro Foi bem rápido até Eu devo dizer Bom Snork Smatlock Eu preciso tirar esse Paralyze Urgente do Charizard Antes que eu me esqueça Max Potion Não Onde tem o Paralyze Hill Awakening Aqui, aqui, aqui Paralyze Hill Beleza E agora Curar o Pikachu Então ressuscitaram Meu Blastoise Porque ele realmente Tá precisando De um pouquinho De atenção aqui Vamos curar Eu não tenho porque Economizar potions Eu não vou curar os Storks Pro máximo Não sei porque Não sei porque Mas enfim Blastoise agora E bom Eu acho que eu não preciso Muito dele nessa próxima Batalha Mas vamos ter ele Com um pouquinho de HP Pelo menos Caso eu precise E aqui estamos nós Contra o último treinador Da Elite dos 4 Na Liga Pokémon Então você é o Tails Eu sou o líder Da Elite dos 4 Você pode me chamar de Lance O treinador de dragões Você já deve ter ouvido falar Que dragões são pokémons De grandes lendas Eles são difíceis De se pegar e criar E eles são indestrutíveis Não há nenhum ser Mais inteligente Do que eles Bem Está pronto para perder O seu desafio Na Liga Pokémon Termina comigo Tails Manda ver Lance Só faltava você Pra minha coleção De cabeça de treinador Não Pera Cara Olha só que sinistra Essa pose Meu Deus Ele realmente Tem uma pinta de líder Não é? Mas com esse Pokémon Eu acho difícil Você se chamar líder Cara Porque Eu acho que você vai ter Uma hit kill Talvez com esse sidra Vamos usar o zip zap E mostrar pra ele Quem verdadeiramente Merece o título De líder dele De Elite dos 4 Pikachu Oh shit Você ficou com 1 de HP Não me diga Ele agora vai usar o Hydro Pump E eu juro Por tudo Se você trocar de Pokémon Cara No meio dessa batalha Faltando 1 de HP Pra esse sidra Eu Eu não te perdoo nunca Break break Beleza Consegui Ok Por um segundo Achei que não ia conseguir Dar o hit final Mas tudo bem 1 a menos Do líder Da Elite dos 4 Estamos indo muito bem Só gastei 1 Ah ele vai fazer um Era do Dax Agora Eu poderia manter o Pikachu Porque o Pikachu Ia ter bastante dano Com o zip zap Mas Eu vou trazer aqui Um outro dragão Para termos uma luta de dragões Seria muito interessante Por isso que eu quis manter O meu Charizard vivo Com bastante HP Com full health Para eu poder fazer isso Que legal Não é? Uma luta de dragões Ei Ahn Flamethrower Acho que Isso não vai dar muito dano Vai? Bom Acho que só tem um jeito De descobrir Oh shit Se eu não morrer antes Charizard Cuidado Ahn Eu não consigo usar o movimento Tudo bem Eu sou um estúpido Deixa o Charizard para lá Vamos trazer o Pikachu de volta O que eu estava querendo pensar Ahn Vamos trazer uma batalha De dragão com dragão Que coisa engraçada Né? Muito legal Você se deu super bem Com essa sua ideia genial Tudo bem O que ele vai fazer agora? Oh Isso dá muito dano Cara Mas não tem problema Porque agora Eu vou mostrar para ele O que realmente dá dano Pikachu Hum É Mas o zip zap Eu vou guardar A minha habilidade mais para frente A minha habilidade especial do Pikachu O zip zap Já deve dar conta do serviço E assim É mais um pra vala Faltam mais três Estamos indo bem Eu não queria estar gastando Muito zip zap aqui Mas Eu acho que eu tenho o suficiente Ele vai trazer um Gyarados agora Droga Por que você tem que ficar trazendo Pokémons que tem fraqueza elétrico Eu não quero ficar gastando Tanto no meu zip zap Ahn Você não me dá escolha Eu tenho 12 Agora eu tenho 11 Eu espero que isso dê hit kill Sério Porque se isso não der Eu vou ficar muito chateado Beleza Deu hit kill Você só tem mais um pokémon Cara É assim que você pretende Me enfrentar e se chamar de O líder da liga pokémon Eu acho que não Não é Charizard agora Agora sim eu deveria trazer Meu Charizard Ah esse seria muito legal Ele tem dois pokémons ainda Me enganei Ahn Vou trazer o Blastoise Eu não quero brincar aqui em serviço Gente Eu ia trazer outro Charizard Para ter uma luta Maneira de Charizard Contra Charizard Mas O texto foi inventar de Trazer um Charizard Contra um pokémon Que tem literalmente Bastante dano Contra um Então Vamos usar o máximo Que nós podemos aqui A nossa Mega Evolução Com Blastoise E um Bubble Bean Bem dado na cara Desse Charizard Isso deve ser Um bom dano Eu espero Talvez não o suficiente Para dar hit kill Mas ao mesmo tempo Ele vai usar A Mega Evolução Ah Nossa Por um segundo Eu não tinha lido Que ele tinha usado A Mega Evolução Ah que isso doeu Isso doeu Eu vou usar o Bubble Bean Porque parece que Daquela vez não funcionou Oh não Espera Não Não me diz que Ai não Blastoise Não Droga Ele conseguiu Voltar o Blastoise Se eu nem consegui Usar o Bubble Bean Por que eu não consegui Usar o Bubble Bean Ah Eu errei Eu sei lá Eu não sei Enfim Ela trouxe uma boa situação Aqui Droga Ai Eu fiquei com muito pouco HP Dos meus pokémons Mais importantes E eu não quero Gastar muito HP Com Pikachu Então Machoke Você vai ter que ser O substituto aqui Vamos lá Super Power Eu espero que isso dê Bastante dano Beleza Vamos lá Ah Não Não deu muito dano E agora eu diminui minha defesa Isso é muito mal Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu vou ter que tro... Ai não Eu vou lutar Ah Super Power de novo Tomara que eu consigo usar ele Mais uma vez Arthlash Eu aguento esse dano Ah ok Eu aguentei Não muito bem Mas beleza Eu consegui usar o Super Power Mais uma vez Nada mal Mas agora sim Eu tô perdido Eu perdi duas vezes A minha defesa E meu ataque Eu não consigo dar mais nada De dano Então É hora de trocar Para outra pessoa Moltres Digo Eu sei que você É de fogo E tudo mais Não vai ser super Eficiente Com o Charizard Mas talvez Talvez Eu tô considerando outra coisa Pessoal Talvez seja mais inteligente Se eu usar o turno do Machoke Para usar um item No Pikachu Ou então eu simplesmente Ataco ele O Super Power Seria muito arriscado Porque eu posso simplesmente Não acertar o Super Power Ah Ai droga Eu vou Eu vou usar um Full Hill Será que isso é o suficiente Ai Isso Eu tô numa situação muito apertada aqui Que droga Por que que eu fui Por que que eu fui ficar com pouca vida Naquela hora com o Charizard Seu estúpido Isso teria já acabado há muito tempo Se eu tivesse usado o Charizard Na hora certa Mas tudo bem Agora é o seu fim Machoke Eu sinto muito amigão Ai Tudo bem Por um segundo eu esperava Que você fosse ficar com um de HP Mas você não tem tanto Tanto bound assim Quanto eu tenho com o Charizard Ou o Pikachu Bom Moltres De novo Você não é assim tão forte Quanto o Charizard Mas faça alguma coisa Vai já que eu acabei de perceber Que eu usei o Full Hill Mais uma vez E eu queria deixar Isso passado despercebido Mas não Eu sou incompetente Eu não consegui usar o Full Hill O Full Hill ele literalmente Dá Hill nos status E eu me lembrei disso agora Tudo bem Agora sim Com imperposta Eu não tenho certeza Que o Pikachu Tá com bastante vida Então Eu posso usar o que for necessário Aqui com o Moltres Ai meu Deus Ok Ele tá vivo ainda Impressionante Eu acho que eu vou usar o Arslash Não tem porque eu me segurar aqui Vamos usar tudo que eu posso Do Moltres E talvez dar um pouquinho De dano nesse Charizard Ou Ou então derrotar ele Ok Eu te subestimei Moltres Sinto muito Obrigado Eu acho Tá legal Agora sim Ele vai trazer O seu último Pokémon Dragonite Que é Provavelmente O maior pé no saco De todos os cinco Pokémons dele Então Eu vou ficar Com o meu Moltres Até Eu sentir Que eu devo trocar Até morrer Na real Seria mais interessante Se eu ficar com ele Até morrer Porque eu não tô nem aí Pro Moltres Flamethrower 95 de dano Hitwave Dá mais dano Vamos ver se eu consigo Fazer um bom estrago Nesse cara Se ele não fizer Um em mim É Deixa pra lá Deixa pra lá Montra-se Você tá fora E agora É a vez do Pikachu Que embora Eu não queira Usar o Zip Zap Na real Eu espero Não ter que usar Eu ainda tenho Uma carta na manga Que eu espero Que seja o suficiente Pra dar um jeito Nesse Dragonite Embora eu não ache Que vai dar Tanto dano assim Quanto o Zip Zap Talvez O pique apapou Que nome engraçado Sede o suficiente Pra dar um filho No Dragonite Não Ok Tudo bem Não tem problema Não tem problema Deixa que eu aguente O próximo hit O Zip Zap Ai Nossa Ele deu muito dano Ele tá confuso Ele tá confuso Ok Eu não preciso Me preocupar com o Zip Zap Do Pikachu Eu não preciso Ah não Que só O que é que eu tô falando Vamos usar lá Esse Zip Zap de uma vez E dar um fim A esse Dragonite Wait What? Ele não Eu não acredito Ele realmente não Oh Ah Ok I'll take it Ah Esse é o líder Da Elite 4 Valeu Cara Você Eu tenho que admitir Você é um treinador De primeira classe E eu consegui 11 mil Faço assim dele Eu ainda não acredito Que os meus dragões Perderam Para você Tails Você é agora O campeão Da liga Pokémon Oh Seria o que eu diria Mas você tem mais um desafio Sobrando Wait O que? Ah mais um treinador A que você deve enfrentar E esse treinador é Oh shit Wait Esse é Wait What? Ah Olá Tails Parabéns Na sua vitória Contra o Lance Hã? Ah Que olhar de surpresa É esse? Ah Bem na hora Professor Tails Quem você irá enfrentar Vai ser o Professor Carvalho É sério? Bem Na verdade não Oh É o Jimmy Amazing É eu já esperava Mas tudo bem Isso foi muito engraçado Ele derrotou Elite dos 4 Antes de você Ele é o campeão Da liga Pokémon Ah É mesmo No passado Os treinadores Que derrotavam Elite dos 4 Eram gravados Como os campeões Dessa vez Entretanto Estaremos oficializando O título de campeão Nessa liga Pokémon De uma forma separada Professor Carvalho Que vai oficializar A coroação Do campeão E parece apenas justo Que seja você Contra o Jimmy Amazing A esse ponto Foram vocês dois Que deram conta Da equipe Rocket Afinal Agora Vá para o próximo estágio Na sua batalha final Oh shit Eu já sabia Que eu ia enfrentar o Jimmy Digo Isso acontece sempre Em todos os jogos Vocês também já sabiam Não é surpresa Mas O jeito como isso foi apresentado Foi muito legal Fala sério Enfim Essa é a hora De usarmos As nossas últimas Duas Hyperportions Não estamos com uma situação Nem um pouco agradável aqui Então Eu tenho mais alguma coisa Que cure Por favor Me diz que eu tenho Max Potion Supreme Medicina Que cura completamente O HP do seu Pokémon É isso Ok Nossa Eu tinha essa poção Ainda bem Cara Ainda bem Agora eu só preciso Ressuscitar os meus outros Pokémon Então usar o Max Potion Blastoise Moltres E Machoke Eu acho que Eu vou ressuscitar o Moltres Só pelo roleplay Eu não sei se eu vou gastar Alguma poção Se quer nele Mas Max Se bem que essa é a batalha final Eu não tenho tempo Para perder aqui Eu vou usar o Hyper Potion No Moltres Porque Aliás Em qualquer um desses Eles se curariam completamente Então tanto faz De resto Eu vou usar a Max Potion Eu não estou nem aí Sério Essa é a batalha final Essa é literalmente A batalha final Não tem com o que eu me preocupar Em itens para gastar Porque tudo que eu tiver que gastar Eu vou gastar aqui Antes dessa batalha Não compensa usar itens A não ser que eu esteja Em uma situação muito ruim Então só por garantia Eu vou salvar uma Max Potion E agora Senhoras e senhores Nós iremos enfrentar Nosso último desafio Estou ansioso para ver O quão grande Vocês dois se tornaram Também estou Carvalho Digo professor Carvalho Agora Vá para o seu próximo estágio Na batalha final Aí vamos nós galera Olha só para ele ali Que irado Nossa Eu sei que isso acontece Em todos os jogos Mas isso é muito mais sinistro Aqui nesse Cara Eu não acredito que eu peguei Essa pokebola de costas Você conseguiu? Digo Cara Eu estava esperando por você Eu derrotei a Alice 4 E me tornei o campeão Você provavelmente ouviu isso do professor Não é? Daqui para frente O campeão fará parte da liga Pokémon também E ele batalhará vários treinadores E eu estou muito feliz De meu primeiro oponente ser você Tails Você era o treinador Que eu mais queria testar As minhas habilidades Contra a final Vamos batalhar Tails O trono de campeão Está em jogo Vamos nessa Jimmy Isso vai ser irado Cara Olha só para isso Nossa Que jeito de terminar Uma saga Não é bem uma saga Mas ainda assim Olha só para tudo isso Que é feito Um pedioto Ok Tudo bem Pikachu é com você Eu confio no seu zip zap Que nível esse pedioto é 56 Ok Isso vai ser moleza Pessoal Zip zap agora Eu tenho 10 cargas Wait O que? Ele tem um Ele tem um mega evoluído Ah não Ok Ok Cara Você agora está brincando Com o perigo aqui Pikachu Você consegue dar hit kill nele? Quase Ai ok 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 É melhor dar um jeito nele O mais rápido possível Hit wave agora Aguenta firme Pikachu Por favor não fica queimando Beleza Estamos bem Ah o zip zap Por outro lado Está com pouca carga Então entre o Splash E o Brick Breaker Qualquer um dos dois Eu acho que vai dar o dano Que eu preciso Então vamos pelo Brick Breaker E Ah não É sério? Eu não deveria esperar Que fosse ser tão fácil assim né Ai eu vou usar um Brick Breaker Contra o Marowak Sério Não foi o melhor dano de todos Tá legal Eu vou tentar Ao máximo Ao máximo mesmo Economizar no meu zip zap Eu tenho nove cargas Dez Eu não lembro agora Nove eu acho Mas Mas Você não está Você não está me cheirando bem Cara Vamos lá Aguenta firme Blastoise Eu confio em você Para segurar Esses ossos Que nem fazem cócegas E vamos usar o Bobo B Sem mais desculpa Eu não vou ficar Usando Mega Evolução Nem nada Não tem porquê Eu acho que o Bobo B Ai talvez Se eu tivesse de Mega Evolução Eu conseguisse derrotar ele Com o Bobo B Mas tudo bem Agora realmente Eu não preciso de Mega Evolução O Bobo B Deve ser mais que o suficiente Ah Jimmy Qual é o seu problema? Agora eu preciso de um Charizard aqui É sério cara Por que você vai ficar trocando? Você não tem Coragem Ah por favor Tá legal Eu sei que você está sendo inteligente Trocando mas ao mesmo tempo Ah Que moleque irritante cara Charizard mostra pra ele Vai E dessa vez Eu quero ver ele trocar Eu acho que o Flamethrower Ou O Fire Blast Deve ser A habilidade que vai dar Hit Kill Com certeza Nesse Vioplam A não ser que ele se cure agora Não ele não se curou Ok Ah Flamethrower Eu acho que isso vai dar Hit Kill Porque vai ser super efetivo E tudo mais Não Não foi Droga Ele vai trocar Não vai Ele vai trocar Ele vai usar o Solor Bean Ah Aquilo não foi uma cor Ele estava carregando o Solor Bean Ah Shit Ok Então bem Não foi nada de dano Eu não vou nem me preocupar Olha Eu tenho certeza absoluta Que ele vai trocar Então eu vou usar o Fly Pra pegar o próximo Pokémon dele De supetão Quer ver só Oh Ele não trocou Ok Ok Então eu acho que eu derrotei ele De qualquer jeito Eu ia usar o Fly Porque eu sei que o Fly Nenhum Pokémon dele tem resistência ao Fly Então era mais garantido Eu não sei se algum Pokémon dele Tinha resistência a fogo Jouton Ok Isso vai ser interessante Ah Hum O Shardard está bem forte né Mas Eu posso trazer os Nords aqui Com o Earthquake Isso deve dar tipo um dano absurdo No Jouton dele Eu queria muito poder trazer o Pikachu Mas Sinceramente Eu já enfrentei o Jouton dele O Eevee no caso Com o Pikachu Mas centenas de vezes nessa série E aqui estamos Com o trono de campeão da liga Em jogo Então Ao invés de querer fazer uma batalha de anime É hora de fazermos uma batalha séria Ele usou o Thunder Oh shit Tudo bem Estamos bem Estamos bem Earthquake Deve ser Hit kill nesse cara Com certeza Não Não Ok Tudo bem Não foi Mas Não tem porque eu não Economizar no Earthquake Vamos mais uma vez Ele errou Ele errou o Thunder É isso então Adeus Jouton Eu falei Thunder É quase isso É Thunder Enfim Eu não estou discutindo pronúncia aqui agora Menos um galera Jouton e o Valeu Plum Já era Ele tem Ele tem um Marowak E um E um Ai meu Deus Qual o nome? E um Bidioto Mega Evoluído Nas últimas E tem outros E tem um outro Pokémon até Aliás Outros dois Pokémons Certo? Que eu ainda não vi Eu acho que sim Eu sou ruim de matemática É exatamente Ele tem O Pidioto E outros dois Pokémons Que eu ainda não sei quais são Ele usou o Full Restore Fuck Mas tudo bem Não tem problema Vamos lá Porque achou o Zip Ah não Eu usi o Zip Zap Porque achou Pela última vez O Zip Zap não dá dano no Marowak Nenhuma habilidade de raio dá Ai meu Deus Qual o meu problema? Acabei de gastar mais uma carga de PP Eu estou com oito Zip Zaps agora E ele tem mais Quatro Pokémons ainda Três Pokémons Que valem apenas usar o Zip Zap Ah Tudo bem Splice Splash Deve ser Bom contra ele Foi Ok Eu vou Eu só tenho que usar mais uma vez Se ele não trocar de Pokémon Ele foi paralisado Boa Ok Não tem o que ele fazer Ele tentou usar o Boomerang Não conseguiu Maravilha Bom trabalho Pikachu Splice Splash Agora para finalizar ele de uma vez Eu quero ver você trocar agora de Pokémon Jimmy Eu vou ser de Marowak Por algum motivo Enfim Ok Menos outro Faltam três A gente consegue Até agora ele está bem em vida E tudo mais Só o Zip Zap que está com pouco Ele vai usar um Rapid Dash agora É Acho que Acho que o Blastoise consegue dar risco Nesse Rapid Dash Eu espero que sim Digo Não é um Pokémon forte Por que o Jimmy tem ele afinal Digo Não é de todo mal Não é o pior Pokémon do mundo Mas considerando que eu estou com o Blastoise aqui Eu tenho uma mega evolução Cara Você Você vai sumir com um Scout O Scout é o que dá mais dano Eu tenho usado o Bubble Beam Um Water Gun Quando eu tinha um Scout Que dá 90 de dano É sério Eu não sei qual é o meu problema Ou talvez seja Só porque eu sou idiota E eu não sei ler Mas Bom Eu acho que isso é um adeus Rapid Dash Oh pera Ele tem mais agilidades do que eu Isso não é muito bom Ah Tá legal Não deu muito dano Eu não sei por que eu me preocupei com isso Bom O Scout agora Deve ser mais do que o suficiente Para ajudar a hit e kill E agora Você só tem dois Pokémons Jimmy Eu cito muito por você O que você tem é o É o Ah o Slowbro e o Pidgeotto Ok E o Pidgeotto está nas últimas O Pidgeotto realmente está nas últimas Então Pikachu Eu tenho Zip Zap de sobra Não tenho mais com o que me preocupar Eu posso só Spamar Zip Zap se eu quiser Então Nesse Slowbro principalmente Que vai tomar um belo de um dano Com Zip Zap Cara que bom que eu economizei Sério Se eu tivesse usado mais Zip Zap Mais 8 Seria o meu fim Na batalha contra o Jimmy Com certeza Porque ela não está sendo a batalha mais fácil de todas Quando eu estou trocando de Pokémon o tempo inteiro Então Que bom que eu consegui Economizar um pouquinho do Zip Zap E agora eu não vou economizar para nada Vamos lá Pikachu Você consegue Ok eu consegui E agora só restou o Pidgeotto Que estava nas últimas E embora Ele provavelmente use um Full Restore Eu ainda assim Vou continuar com bastante Zip Zap de carga E para ser sincero Eu quero tentar arriscar E imaginar que ele não vai usar o Full Restore Que é bem difícil Mas eu quero usar o Floor e Fall E terminar com o Jimmy Com o estilo Ele deu o Full Restore Deixa para lá Ah mas que saco cara Tudo bem Tudo bem Eu queria muito terminar com você com o estilo Com o Floor e Fall Mas eu acho que você não me dá a escolha né Então É hora de eu aproveitar As cargas de Zip Zap Que eu economizei até aqui E tomar O trono de campeão Da Liga Pokémon Ok Conseguimos Cara Ok Eu admito Deus Você é o treinador mais forte do mundo Eu sei Muito obrigado Muito obrigado pela grana também Jimmy Não precisava mais Eu estou feliz Eu digo Ah cara O meu reinado já acabou Isso foi super curto Você é o campeão agora Tails Enquanto a mim Eu tenho um novo objetivo Para alcançar Tails Ai meu Deus Que musiquinha é essa? Ai meu Deus Pera Você me chama Ah tá Então você conseguiu Finalmente Você derrotou A Liga Pokémon Mas meus sinceros Parabéns Você cresceu bastante Desde a primeira vez Que capturou Esse Pikachu E definiu ele Na sua Pokédex Sim Tails Você realmente Se tornou Um ótimo rapaz E Jimmy Mason Você mostrou Você mostrou Um grande evolução Também Sem nunca perder A paixão E isso nessa jornada Foi essencial Entretanto Eu percebi Que no caminho Da sua jornada Essa paixão Que você tem Ainda deixou um pouco A desejar E talvez tenha sido Isso que te fez Perder para o Tails Desta vez É Dificilmente Isso é uma fraqueza Mas você tem que Trabalhar mais nisso Para sua próxima batalha Entretanto Vocês dois Mostraram Uma extraordinária batalha Valeu Professor Tails Você entende Que essa vitória Não é apenas Graças a você Não é Foi um maravilhoso Trabalho De parceria Entre você E o seu Pokémon Que o trouxe até aqui Agora Tails Venha comigo Para esta sala escura Ahahahah Meu Deus Coitado do Jimmy Parabéns Tails Aqui é onde registramos Todos os feitos De Pokémons Que fizeram Uma ótima performance Ao lado De seus admiráveis Treinadores Aqui na Liga Pokémon Esse É o Hall Da fama Ser honrado aqui É uma das maiores Realizações De qualquer Treinador Pokémon Tails Você batalhou duro Para chegar aqui E se tornar o campeão Da Liga Pokémon Vamos gravar Este acontecimento Para que você E todos Seus Pokémon Possam se lembrar Ok pessoal Foi isso Nós terminamos o jogo Porém Ainda muito O que fazer Pikachu nível 72 Charizard nível 67 Cara Essa foi a equipe Que nos trouxe até aqui Pikachu Charizard E o Blastoise Principalmente Foram os que Mais me acompanharam aqui Pikachu Charizard Se for especificar Demais Mas bom Eu devo muito A esses carinhas Eles Com certeza Todos os seis Foram essenciais Aqui Nessa batalha Por que que Ah tá O Pikachu Tá no meu ombro Eu tava perguntando Onde que ele tava Enfim Cara Isso foi Demais Nós chegamos Até aqui No fim De Pokémon Let's Go Pikachu E eu não poderia Querer um encerramento Melhor pra isso Mas não se enganem Não é o fim da série Se vocês sabem muito bem Se vocês me conhecem Muito bem Sabem Que eu sempre coloco Final Tanto no título Quanto na thumbnail De qualquer série Quando é o último episódio O que significa Que ainda temos Conteúdo adicional E um conteúdo Muito interessante Não é pouca coisa Pra se fazer No pós-game Embora Eu queira resumir Bastante No pós-game Pra dois ou três episódios Podem ter certeza Que Tem coisa muito interessante Ainda aí por vir Para os últimos episódios De fato De Pokémon Let's Go Nós terminamos A série Em modo história De fato Mas ainda tem O pós-game Como eu falei E vocês não perdem Por esperar Porque Acreditem ou não Há treinadores Muito mais fortes A enfrentarmos E também Não pensem Que eu me esqueci Pois ainda temos Um grande objetivo De completar A nossa Pokédex Exatamente Eu vou estar Completando ela Muito em breve Ainda no pós-game Essa cena Da Equipe Rocket É genial Bom Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado O feedback Dessa série Não foi dos melhores Eu tenho que admitir Mas Esse jogo Foi de longe Um dos mais divertidos De se gravar Porque ele é light Ele é super Tranquilo Eu não tenho que Me esforçar muito Pra traduzir as coisas Ele tem um diálogo Muito leve Então Foi Macio como Mantê Essa expressão Que eles usam Pra Trazer isso Pra gravar isso Pra vocês Sem falar que Eu sempre fiquei animado Pra abrir O jogo E começar a gravar Eu sempre tive Uma motivação De vontade Tive vontade De ligar O Switch Pra poder gravar Esse jogo Porque Ele é muito divertido Embora não tenha sido O favorito De muita gente Eu achei ele super divertido Pra mim Eu sei Eu sou um norme Pra Pokémon Mas enfim Eu me diverti É isso que Pra isso que o jogo serve Não é? Bom Muito obrigado Por assistirem Essa série Eu vou deixar vocês Com o resto Dos créditos E É Eu vejo vocês Talvez no pós-game Espero Poder contar com vocês Lá também Então É isso Muito obrigado Mais uma vez Por assistirem Eu espero que vocês Tenham gostado E eu vejo vocês No próximo episódio De Pokémon Let's go Pikachu 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 Pico Pico!